Nesta frase, emprega-se corretamente a expressão do qual, em função de ter sido empregado o verbo acordar. Olha só. A história é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Eu estou tentando acordar de alguma coisa. Então, do qual aqui é o objeto indireto. A preposição de foi uma exigência do verbo acordar. Ok. Assinando a opção em que o termo insublinhado está empregado corretamente. Então, vamos lá. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem do próprio passado. Então, vamos entender aqui. Olha só. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem do próprio passado. Vamos lá. Vamos entender aqui. Nesta oração adjetiva aqui, eu poderia perceber aqui o seguinte. Olha só. Olha só. A oração adjetiva aqui. A sociedade humana é o sujeito, correto? Sim. A sociedade humana é o sujeito. Ok. A sociedade humana tem, não é? Tem. Isso. Você falou que o verbo ter é transitivo direto, principalmente na aula de concordância. Você falou muito do verbo ter. Também na aula de sintaxe de oração, você falou muito do verbo ter sempre. Então, é transitivo direto e tal. Ok. Então, é transitivo direto. Ok. Outro. Então, a sociedade humana tem o quê? Ela tem consciência. O pronome relativo o quê? Ele é objeto direto. Então, veja, dentro dessa oração subordinada adjetiva aqui, nós temos a seguinte ideia. A sociedade humana tem do próprio passado. O que a sociedade humana tem do próprio passado? Então, o quê? Ele ocupa a função de objeto direto. Eu, então, entendo aqui o quê? Porque a sociedade humana tem consciência do próprio passado. Então, veja que do próprio passado, ele é um complemento... Olha que coisa linda, cara. Ele é o complemento nominal de consciência. Só que consciência, ele está sendo retomado pelo pronome relativo o quê? Está vendo só? Então, na realidade, ele é um complemento do que expressa o pronome relativo o quê? Está legal? Complemento nominal. Por quê? Quando a gente lê quê aqui, a gente entende consciência. Então, é a consciência do próprio passado. Olha que coisa linda, cara. Muito show de bola. Então, a alternativa A está errada por isso. Tem que ser quê? A história é uma galeria de quadros de onde há poucos originais e muitas cópias. Olha só, aterrou. O verbo haver, ele é um verbo transitivo direto, no sentido de existir. Poucos originais e muitas cópias é o objeto direto composto. Há poucos originais e muitas cópias onde e não de onde. Não cabe aí origem. Mas, especificamente, onde. Está legal? Então, não cabe de onde. Fora. Letra C, compra. Olha, compra não o que consideras oportuno, mas no que te falta. Olha só. Nós temos, então, aqui o verbo comprar no imperativo afirmativo, cujo sujeito é tu. Oculto tu. Tu compra. Por que, aterrou? Mas não tem que ser compras? Compras, nós tivéssemos aí o verbo no presente do indicativo. Eu compro, tu compras. Mas agora, eu vou pegar o imperativo. Tá? Então, eu vou pegar de onde? Do presente do indicativo. Eu compro, tu compras. Corto o S. Compra tu. Ah, sim. E o verbo comprar é transitivo direto. Oterrou. É pra comprar o que mesmo? Compra isso, mas isso. Tira a preposição é aqui. Eu tenho, então, aqui um objeto direto composto. Objeto direto composto. Tá legal? Numa relação de oposição. Porque tem uma adversativa mas aí. E você vai perceber que o que está agora aqui em cor amarela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Que a gente entende sendo uma extensão do objeto direto. Que é o pronome demonstrativo O. Tá legal? Aqui, ó. Então, compras o quê? Compras não aquilo que consideras oportuno, mas aquilo, segundo o núcleo do objeto direto composto, aquilo que te falta. Ah, sim. Por isso que não cabe em. Adiante. A maior parte das coisas de que dizemos e fazemos não é necessária. Cara, nós dizemos muitas coisas que não são necessárias. Nós fazemos muitas coisas que não são necessárias. Tá vendo só? Então, olha, a maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Tá legal? Então, dizemos e fazemos transitivo direto, por isso não cabe de que. Letra E. Esses são os problemas de que devemos falar na reunião. Quem fala pode falar de problemas. Concorda comigo? Nós devemos falar de alguma coisa. Dos problemas. Então, cabe a preposição D aqui numa boa alternativa E.